Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Trazendo aqui pra vocês jogo grátis que você ainda não pegou e está pra sempre aí, baixar no seu Playstation 4. Promoções de jogos até R$ 20,00 e um jogo que você pode pegar aí num preço muito barato mesmo, quase de graça. E vai ficar pra sempre aí no seu console. E antes de eu mostrar essa notícia aqui pra vocês, deixa aquela força de sempre deixando seu like. Se inscrever no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. Compartilha com a galera e não esquece, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Então, bora lá pro vídeo. Começando com o Super Bomberman R Online que foi disponibilizado gratuitamente aí na semana passada. Se você ainda não pegou, está aqui bem legalzinho esse game. Estou jogando algumas partidas online. Confesso pra vocês que não é fácil, não é igual você jogar um modo aí campanha normal online. Realmente é mais pedreira. E eu tava jogando, não sei se vocês jogaram ainda. Comente aí embaixo, mas eu achei um pouco difícil, velho. Os caras, falar a verdade com vocês, pensei que eu era bom nesse game. E os caras, tem muita gente viciada, velho. E pra quem não sabe, essa versão gratuita aqui não é versão 100% completa. Claro, tem muitos conteúdos liberados. Dá pra você jogar de boa, principalmente online com a galera. Mas se você quer ter a versão completa, você vai ter que pagar uma graninha. Mas dá pra jogar de boa, dá pra jogar tranquilamente, principalmente online. Que eu já falo aqui pra vocês, não é fácil. Se você é viciado aí no Bomberman, é, jogue aí. Mas realmente tem muito nego viciado. Então, é um jogo que você pode jogar aí com até 64 jogadores online. Tem que ter a assinatura da Plus. Muita gente tá tentando baixar esse game e tá me falando. Ah, não consigo baixar o Super Bomberman. Não sei porquê. Mas tem que ter a sua assinatura da Plus. Então, se você não tem a PSN Plus, pega aí. Principalmente se você é um novo assinante. Que teve a promoção aí muito boa. Que você paga aí uns cento e poucos reais. Então, realmente vale a pena. Não só jogos grátis, principalmente precisando da Plus. Mas outros conteúdos também, né? Principalmente a PSN Plus que dá todo mês aí dos jogos grátis. Agora, falando aqui de Knockout City. Que todo mundo sabe que tá aqui até o momento desse vídeo que eu estou gravando. Está aqui gratuito ainda. Mas quando eu for lançar esse vídeo, não vai estar gratuito mais. Como vocês podem ver aqui, a versão gratuita, né? Que é a versão de avaliação. Mas é a versão completa do game, galera. Que é os 9 dias, né? Os 10 dias, totalizando 10 dias. Então, amanhã já não vai estar disponível, né? Que eu vou postar no outro dia. Até o momento desse vídeo, não vai estar disponível mais. Essa parte aqui, gratuito. Que o game aqui está por R$ 98,90, galera. Mas você pode pagar R$ 20,00. Menos de R$ 20,00 nesse game que vai ficar pra vocês pra sempre. Isso mesmo. Acabou essa versão teste. Você pode pagar apenas R$ 20,00 tendo esse jogo aqui pra sempre no seu console. Principalmente se você jogou com seus amigos aí nesses 9 dias. E muita gente realmente se divertiu. Muita gente que eu joguei realmente gostou do game. Então, pra você pagar esse preçaço, é bem simples. Como eu já tinha falado pra vocês desse serviço, que é muito bom. É o serviço da EA Play. Que tem bastante jogos, né? Tanto esse jogo do Knockout City, quanto outros jogos também da EA. Como vocês podem ver aqui. Estou aqui na opção PlayStation 4. Tem também a opção do Xbox One. Que vai mostrar praticamente os mesmos jogos. Tem aqui no Knockout City. O FIFA 21, o Star Wars Squadrons, que vai ser liberado hoje aí, dia 1º. Tanto o Star Wars Squadrons, quanto os outros jogos também da PlayStation Plus de junho. E mostrando isso aqui, ó. Rocket Arena também. Ó, o Need for Speed Heat. O Star Wars Jedi Fallen Order. Outros. Ó, o Eitan. O Battlefield 5 foi dado na PSN Plus. Se você não pegou, pode pegar aqui também nesse serviço. O Sea of Tertitude. E outros aqui. Tem vários outros aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O EA Out, o Reveal 2, o Burnout Paradise. O Need for Speed Payback. Titanfall 2. Battlefield 1. Mirror 8 Catalyst. O Need for Speed, esse aqui de 2015. Esse também, ó. Battlefield 4. E o UFC. Tem o 1, 2 e o 3. Acho que liberou o 3 também. O UFC 3. E aqui, ó. Mostrando o preço pra vocês, galera. Escolhendo a plataforma. Vocês podem escolher a plataforma. Eu tô aqui no site. Mas vocês podem também fazer diretamente no seu PlayStation. Ó. Escolhi aqui o PlayStation. E aqui tem a opção de você pagar mensalmente ou anual. Tanto faz. E aí você escolhe qual que seja melhor pra você. Então, é anual. Você vai economizar mais de 50% do valor. Então aqui é o valor mensal que vai pagar mais ou menos 120 reais. Então aqui você tem um desconto anual. Se você pagar anualmente. Eu pago esse daqui, que é 19,90. Mas se você puder, você pode pagar anualmente aí. Que tá num preço muito bom também. Então se você quer o Nocaut City, está aí por 20 reais apenas. Praticamente de graça. E vai ficar pra vocês pra sempre. E aproveitando aqui pra falar dos jogos da Plunge Jun. Como eu disse aqui pra vocês que seria liberado hoje, né. Até o momento da postagem desse vídeo. O Star Wars Squadrons, o Virtual Fight 5 e Operation Tango. Somente no PlayStation 5 estão as datas aqui. Dia 1º do 6, que é hoje a 5 do 7 de 2021. O Operation Tango e Star Wars Squadrons disponíveis nessa data. E o Virtual Fight 5 disponível também do dia 1º do 6 até 2 do 8 de 2021. Esse aqui vai ter um período maior que vai ficar disponível. Não sei porquê. Mas tá aí então. Aproveite. Não sei que hora vai ficar disponível. Talvez já está disponível esses jogos pra vocês baixarem e resgatarem os jogos da Plus de junho de 2021. Claro que muita gente não gostou dos jogos. Principalmente eu. Poderia vir jogos melhores. Mas não sei. Comente aí embaixo o que você achou desses jogos da Plus. Comente aí embaixo também se você já conseguiu baixar aí no seu console ou não. Ou mais tarde vai liberar. Comente aí embaixo que a sua opinião é muito importante. E indo agora para as promoções de jogos até R$20. Temos jogos bem legais também. Começando aqui com Resident Evil 1 Remake. Não sei se pode falar um remake. Mas tá aqui Resident Evil 1. Por R$20,87 com 75% de desconto. Resident Evil 0 por R$20,87. É um pouco acima aí do valor que eu tô falando aqui pra vocês. Mas é muita pouca coisa mesmo. Então acho que não tem nada a ver. Um pouco acima de R$20. Outro aqui. Metro 2033 Redax por R$20,98 com 80% de desconto. Deus Ex por R$18,73. O Ride 2. Um joguinho de moto aqui por R$14,95. Yakuza que é um Mi por R$20,87 apenas. O Dead Slides Definitive Edition por R$18,74. Metal Slug XX. Duplo X né. Por R$20,87 apenas. Muito bom se você gosta desses jogos aqui dos anos 90. The King of Fighters 98. Mais um jogo aí. Nostalgia dos anos 90. R$12,50 apenas. The King of Fighters 97 que marcou demais a minha infância também. Um dos melhores The King of Fighters por R$12,50. Samurai Shadow 6 por R$12,50 apenas. Fatal Fury Berthal Archives Vol. 2. Contendo aqui os três Fatal Furies. Fatal Fury Real Bolt normal. Fatal Fury Real Bolt especial. E Fatal Fury Real Bolt 2. Muito bom essa coletana. Quem jogou um dos três aqui vai adorar. Então tá num preço muito bom pra você pegar aí. Siren por R$15,45. E o último aqui é o The Last Blade 2. Um jogo excepcional também. Um jogo de luta dos anos 90. Se você jogou aí somente no arcade. Vai gostar demais. Principalmente dessa promoção aqui que está por R$12,50. Vale a pena você pegar aí também. Então é isso pessoal. Esse vídeo de hoje mostrando pra vocês. Essas promoções de jogos até R$20. Jogo grátis aí do Super Bomberman R Online. O Knockout City. Pra você pegar agora e pra sempre. Por apenas R$20, quase R$20. E também os jogos da Plus que vão ser liberados hoje. Os três jogos vão ser liberados hoje aí. Tanto pro Playstation 5 e Playstation 4. E se você gostou do vídeo. Deixa a sua força de sempre. Deixa no seu like. Se inscreve no canal. E não esquece também. Ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho